Mais uma vez aqui no município de Cocal, agora estamos aqui na sede da Câmara Municipal no gabinete do presidente da atual mesa de diretora, que está aqui ao nosso lado, que é o vereador Evandro Evandro, vamos conversar um pouquinho, falar sobre o trabalho da casa Vamos iniciar essa entrevista falando sobre a sintonia dos poderes Existe união aqui em Cocal, Prefeitura e Câmara, estão trabalhando juntos, em harmonia, presidente? Bom dia a todos vocês aqui da imprensa, todos que vão nos assistir Temos uma harmonia muito boa entre os vereadores aqui, tanto da situação como da oposição Aqui na Casa Legislativa, Casa do Povo, não existe oposição, existem vereadores compromissados com o povo de Cocal Aqui todos pensam um só objetivo, que é o bem da população, com os requerimentos, projetos, reivindicações da população, e a gente passa para o gestor municipal, que tem uma boa harmonia também entre o poder legislativo e o executivo com bons projetos para o nosso município Muito bem, Evandro, há poucos instantes nós gravamos uma entrevista com o vice-prefeito, doutor Douglas E ele afirmou também, categoricamente, sobre essa união entre os poderes Lembrou ainda que são três vereadores de oposição, mas uma oposição responsável, uma oposição participativa Então, você que está à frente dos destinos da Casa, como presidente da atual mesa diretora Existe também, Evandro, o desejo, a vontade de fazer melhorias aqui na área física do prédio Na aquisição de equipamentos, de utensílios, existe esse pensamento, presidente? Com certeza, hoje nós estamos trabalhando em sessão remota devido à pandemia E só retornaremos à sessão presencial quando for reformado o auditório da Câmara Eu estou com um projeto que está sendo elaborado para ser trocado as linhas de madeira por metálica Tesouras metálicas para dar mais segurança aos vereadores e ao público que vem nos assistir Aí só vamos retornar quando estiver feita essa reforma Com fé em Deus, até o final do ano a gente tem concluído essa reforma Que é a área principal, que é uma área grande, que é a auditória da Câmara O meu terceiro mandato de vereador, segundo mandato de presidente Quando eu assumi essa casa aqui, como presidente, para comandar os trabalhos Meu intuito era unir os vereadores, que antigamente tinham um histórico de briga entre os vereadores Mas de certos anos para cá, certas legislaturas, não tem mais isso nessa casa Somos todos unidos, trabalhando em bem do povo de Copal do nosso município Muito bem vereador, isso aí é uma notícia extraordinária Essa é a união dos vereadores que foram eleitos pela vontade soberana desse povo Como legítimo representante, para trabalhar pelo progresso do município E pelo bem-estar social desse povo maravilhoso Douglas, ou melhor, é, presidente Evandro Qual a sua mensagem ao povo de Copal Para um futuro melhor, para um futuro mais promissor? Nossa mensagem é que estamos vencendo essa pandemia Em breve, com certeza, no próximo ano Nosso poderoso Jesus Cristo Vai retornar tudo normal com o trabalho presencial E a população vai sentir o defeito do trabalho legislativo e do executivo Em todas as localidades, zona urbana, zona rural E o meu trabalho vai dar continuidade em breve, com fé em Deus Só agradecer aqui todos os vereadores que fazem parte do poder legislativo Eu sou um vereador e presidente, aceito por todos, sinto feliz por isso E só tenho a agradecer a Deus e a nossa população cocalense por ter nos elegido novamente Gratidão a todos